Vida Mais Leve, oferecimento Clínica Progênese, tecnologia em reprodução humana assistida. Olá amigos da TV Sudoeste, estamos voltando, claro, estamos entrando no ar com o nosso quadro Vida Mais Leve. Que bom ter a sua companhia em mais um sábado. E vamos falar sobre um assunto que inspira cuidados, tanto estéticos como para a saúde. Em outra oportunidade, nós conversamos com a dermatologista Ana Paula Machado, falando sobre os cuidados com a face, com o rosto. Mas o corpo também é muito importante, não é doutora? Dermatologista Ana Paula Machado, seja bem-vinda. Obrigada, olá a todos vocês. Realmente, o corpo hoje em dia é um grande objeto de pesquisa e de tratamento também. Antigamente, nós sempre tratávamos a face, todo mundo queria ter uma face bela. Mas, com os anos, nós estamos vendo que o mais bonito é quando todo paciente está bem. Não é só o rosto, não é só a nossa testa. Então, pescoço, colo, dorso de mão. E hoje em dia, abdômen, perna, celulite, flacidez, tudo isso está sendo muito abordado. Doutora, e quais são os tratamentos disponibilizados, então, para a nossa corte? Existem vários, vários tratamentos e isso depende da área onde você quer realmente tratar. O mais importante para nós termos um corpo saudável e um corpo bonito ainda é o quê? Bons hábitos de vida, boa alimentação, conseguir dormir bem, praticar atividades físicas. Além disso, nós temos vários tratamentos para quê? Para a flacidez, principalmente pós-parto, ou então aquelas áreas internas de coxa, glúteos. Nós temos tratamento também que queima e mata gordura. Também temos tratamentos que eles quebram celulite, quebram fibrosa de uma celulite que você tem. E junto com isso, geralmente esses tratamentos a gente faz com vários equipamentos, cada um tem um foco, né? E nós também podemos fazer alguns produtos injetáveis, né? Que vão fazer estímulo maior de uma fibra colágena, quebrar a trava de alguma celulite. Então, hoje em dia, a gente muitas vezes até faz esses tratamentos associados. Nós começamos com uma máquina, por exemplo, e depois nós injetamos algum produto que faz o estímulo de fibra colágena. Doutora Ana Paula, e a durabilidade desses tratamentos? Então, quando nós fazemos tratamento para flacidez, por exemplo, pelo menos uma vez a cada quatro, seis meses, nós temos que fazer esse nosso tratamento, né? Quando é para a celulite, algumas vezes esse tratamento tem que ser um pouco mais próximo, né? Porque celulite nós sabemos que é muito difícil. Precisa associar hábitos de vida, exercícios, né? Então, sempre depende do foco da paciente. Doutora, nós temos aqui alguns equipamentos. Esses equipamentos também são destinados a tratamentos corporais? Sim. Pode nos mostrar? Sim, posso. Nós temos aqui, então, um ultrassom microfocado. Esse tratamento aqui, ele tem como objetivo tratar a flacidez facial, principalmente pálpebra, região inferior de face, papada, pescoço, né? E ele tem um grande diferencial que ele também trata gordura. E ele é muito interessante porque ele age na camada exata que nós queremos atingir. Então, quando a gente fala que é em tal profundidade, ele vai naquela profundidade. Temos outro também, doutora? Sim. Esse, ele também trata flacidez e gordura corporal. O que eu gosto muito dele é porque ele trata desde o pescoço até a nossa testa. É muito interessante quando a gente faz em face algum tratamento que já começa tratando todo o rosto, né? Para ficar uma coisa mais harmônica e mais natural. E no corpo, ele trata bastante flacidez. E ele tem um grande diferencial também que ele faz tratamento íntimo, né? Temos mais esse também? Sim. Esse, ele é uma máquina que ele emite ondas acústicas. Essas ondas, elas quebram trave de celulite, né? Então, o que ele faz? Ele vai estimulando a circulação local, quebra essas fibrosas que as nossas celulites fazem e, consequentemente, melhora a circulação, melhora a textura de pele, empina o bumbum. É bem interessante. Doutora Ana Paula, quais os tratamentos mais utilizados, mais procurados, então, pelos pacientes? Todas querem fazer tudo, né? Quando elas chegam aqui, elas querem reduzir medidas, elas querem melhorar a flacidez, elas querem melhorar a celulite, mas a gente sempre foca em alguma região para realmente mostrar aquele resultado e ela, ou ele, ter esse estímulo a mais para realmente melhorar. O que nós mais fazemos ultimamente mesmo são equipamentos que melhoram o nosso contorno corporal, né? Então, melhora a cintura, reduz gordura abdominal, né? E também melhora aquele umbigo triste, que nós chamamos, né? Pós-pós-gestação, né? Então, esses que tratam realmente gordura e flacidez ao mesmo tempo, é o que nós mais fazemos aqui no consultório. Eu sempre digo para as minhas pacientes que não existe nenhuma mágica, né? E não existe nenhum medicamento que substituir os bons atos de vida, né? Então, dormir bem, se alimentar bem, praticar atividade física é fundamental para então nós passarmos para um próximo passo, que é esse tratamento corporal, daquele detalhe que está incomodando um pouco mais a paciente, né? Certo. Doutora Ana Paula, muito obrigada pelas suas orientações e obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve. No próximo sábado estaremos de volta com você com mais um assunto bem interessante. E lembrando, se você tem uma sugestão para o nosso quadro, envia o seu e-mail para vidamaisleve.com.br e não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Um grande abraço e até o próximo sábado! Tchau!